A briga foi feia, teve vez na cara, teve voz alternada. Eu converso agora com uma das duplas do sertanejo universitário de maior sucesso do Brasil, Henrique e Juliano, que se apresentaram no Complexo Tô Atua. E é com eles agora que a gente vai bater um papo. E daí, como é que é pra vocês cantar também na praia? Ah, gostoso demais pra gente. O estado da Bahia realmente nos acolheu muito bem. O povo baiano é muito hospitaleiro. Muito gostoso cantar nessa casa. Uma casa muito bem organizada, um público bonito. A gente só tem a agradecer o carinho de todo mundo com o nosso trabalho. E pra você, Juliano? Pois é, eu sei que o meu irmão falou mesmo. A gente tá muito feliz de estar aqui pela primeira vez. E já continuo ansiedade pra estar de volta, porque a gente gostou demais de fazer o show aqui. A galera veio pra cima, cantou todas as músicas junto com a gente. Há quanto tempo o sucesso demorou chegar pra vocês? Ah, cara, a gente tá na estrada já tem uns oito anos aí, desde os barzinhos até hoje. Mas acredito que, à medida que a gente trabalhou realmente o Brasil inteiro, foram dois anos aí realmente que as coisas aconteceram. Juliano, essa paixão por Henrique e Juliano começou aonde? Cara, a gente canta desde criança, né? Na verdade, mas desde a época de escola, de ensino médio, a gente resolveu seguir em frente com a música sertaneja. E de lá pra cá a gente é apaixonado na gente mesmo, no que a gente faz. É um público, na verdade, né? O público apaixonou por Henrique e Juliano, acho que acredito. Depois de copos sempre cheio, coração vazio e cuida bem dela. Bom, uma dupla jovem, evidentemente, que conquista um público jovem. De onde vocês trouxeram essa pegada? Quem foi o espelho no início da carreira de vocês? Então, a gente escutou muito João Paulo Daniel, Zezé de Camargo e Luciano. Tem muita música linda que a gente escuta até hoje. Mas, à medida do tempo, a gente foi compondo bastante também. A gente canta o que a gente gosta, o que a gente ama cantar. E é isso, foi aparecendo música também de compositores, amigos nossos lá de Goiânia, de outros lugares. As músicas foram mexendo com a gente e a gente foi gravando. Bom, com essa correria toda, hoje vocês estão aqui em Porto Seguro. Qual que é o tempo que vocês têm para falar com Deus? Que no palco também eu observei isso. Ah, cara, isso aí é o tempo inteiro, né, cara? Ele é a nossa base, é o que move a nossa vida. Todos os nossos projetos, tudo. A nossa vida pessoal, a nossa vida profissional realmente está baseado nele. A gente realmente tem uma dívida de gratidão muito grande com ele. Ele nos encher de saúde, nos dá a oportunidade de ver as raízes desse trabalho se aprofundando cada vez mais. Nos dá a oportunidade de cantar, viajar esse Brasil inteiro e fora do Brasil também. Conhecendo lugares incríveis, pessoas maravilhosas. Fazendo o que a gente mais ama, que é cantar. Bom, eu tive o prazer de conversar com a dupla Henrique e Juliano, que se apresentaram aqui em Porto Seguro. Prazer ter falado contigo pela primeira vez, Juliano. Igualmente. Mandar um beijo para a galera de casa. Toda a galera que compareceu no show também, veio com a gente. Obrigado pelo carinho de vocês, gente. Prazer. Obrigado. Tudo de bom. Que Deus abençoe muito você, sua vida. Toda a galera de casa aí também. Será sempre bem-vindo quando quiser aparecer de novo. Até mais. Eu implorei pra voltar e ela me matou na unha.